Galera, depois de fazer as ciências do Fiddle Sticks Top, copiei novamente as mesmas runas lá daquele Top Sticks que a gente já mostrou pra vocês nos vídeos passados. O cara fez um PDF, galera, ensinando todas as matchups de Fiddle Top que ele pode enfrentar. E, dessa vez, eu vou fazer o Fiddle Mid de Cometa, aparentemente numa lane muito ruim, galera, que é contra Saindra. Eu consigo imaginar que vai ser ruim. E ela já tá de Grasp também. Será que ele também tem uma ciência? Vamos nessa. Olha lá, Grasp, contra-ataquezinho, entendi. Toma. Toma, sugar. Olha lá, a lane é ruim por causa disso, galera. Eu não consigo te fugar ele, tá ligado? Olha, já sai tomando. Morreu. Na real, não morreu, porque o boneco dele me empurra. Ai, não tem como eu dar uma mamada. Fiquei fudido, guys. Vou ter que puxar esse aqui, ele vai dar BTP, acho. Na real também, velho, faltou eu conseguir ser mais rápido no Flash Free. Faltou ter o range insta também. Se tivesse tudo insta, ia ser beautiful, velho. Mas tá pago. Eu vou queimar o TP. Hum, podia ter usado o bot. Não, na real nem... É, acho que eu podia ter usado, né? É, acho que o TP se fosse bot. Gente, hein, mano? Eu salvava aqueles caras do Naive ali. Mas tá de boa ainda. Cuidado, Saindra. Eu tô tomando CS na frente já. Não dá pra mamar a Saindra. Realmente é uma match muito difícil, é. Cara, que saco. Toda hora eu tomo essa bolinha dela, velho. Ó, peguei seis, hein, aí. Ele também tá seis. Nossa, ele vai só me matar? Sério? Não. Tá, você mata aí, Zeke. Eu acho que eu não tenho um dano mais, não. Não vou nem chegar perto, Zeke é um. Boa, garoto. Saindra parece que usou o combi dela ali, mas ele não deu nada de dano, velho. Cara, eu acho que eu não vou dar B. E vou ali, bota fé, velho. Que merda, hein, mano? Minha bot lane ali... Já tá 0-4. Eu acho que eu posso tentar pegar a pré-smid. Vai ser difícil, né? Fazer isso, mas faz o possível. Aí eu vou e aperto o R-bot, velho. Perdi uma wave ainda pra ajudar o cara na larva. Não valeu a pena, não. Porque o que ele tá fazendo, filho, do mid, é ciência. Começamos com ele top. Agora é no mid, mano. Provando que às vezes mesmo você ficando atrás, o boneco consegue ser útil, tá ligado? Eu vou lá agora, mano. Vou ter que give a wave pra fazer isso. Ou, na real, peraí. Tinha que eu tá aí, Einstein, mano. Ele vai ter dano. Auto-ataque. Toma. Aqui otimizamos todo o daninho, hein, velho. Bom, as únicas kills do jogo aí foi tudo na Saindra, hein, mano. E o foda é que nós ainda temos um Yasu contra a René, que eu acho que a match ele é desfavorecida pro Yasu, coitado. E aí, guys, o que fazer ter essa bot lane no time, tá ligado, velho? A Zaya vai ficar a giga, mano. E ele tá de cleanse. Porém, o meu boneco é counter de Zaya, mano. Mesmo ela cleansando, se eu der o Sainance, eu consigo matar o cara no ar daí, quando ele aperta a R ainda. Cara, eu acho que esse jogo, galera, eu vou ter que fazer o Fiddle Split Push, bota fé, velho. E não vai ser ruim, ainda mais com seis larva, mano. Puxa, o cara nem quer que nós joga bot ali. Esse pack joga pro top mesmo, hein, mano. Ah, esqueci de comentar isso aqui, galera. O roubado do Fiddle Mid também é você poder dar esse W na galinha, tá? Às vezes o cara te pokea, pokea, pokea. Do nada você vai na galinha, aperta W e você cura tudo, mano. Nem sei se tem ideia de eu matar esse cara. Ai, mano, faltou mais um alto, depois mamada. Se o meu primeiro item fosse Liandre, ele teria morrido. Mas como contra-hand, a gente é recomendado esse itemzinho aqui, malevolência. Mas senti falta da Liandre ali. Ó o Fiddle Split. Tomar cuidado aqui agora, se não tomar muito dano. Ele pode me dar chase, na real, e é o que ele quer fazer, né? Ficou horrível, é isso? Pô, agora ficou mamão pra ele, hein, velho? Fiddle Top tá mesmo tão forte? Tipo assim, Pedro, a parada do Fiddle Top, velho, é que mesmo se você fedar e o seu tá bem nas lutas, você consegue ser útil, tá ligado? Esse é o bagulho que eu peguei, velho. Então, antigamente, mano, o Fiddle era muito mais forte quando o W dele dava mais dano em Minion, tá ligado, velho? Hoje em dia não dá tanto. Se você tiver matchup que dá pra você dar o W no meio da lane e o cara não para seu stun, aí você consegue lançar brabo, velho. Eu acho que não tem dano, mas assim, eu vou deixar ele low. Beleza. Ah, o que fez eu não matar a Sider também é que ela tem bota de MR, hein, galera, aquela hora. Fui perceber agora que o cara buildou isso, pô. Fiddle Split Push, viu, guys? Ó, ó. Toma. Toma, palitada. Morri. O cara tá vindo aqui. Nem usa nada, nem vou flashar nem nada. Aproveita, viu, Sider? Aproveita. Boa cobrada do time do outro lado também. Muito bom, velho. Você precisa pegar a torre agora, velho. Ó, tem que forçar Top e Drake depois, velho. Ó, o Yas pega essa torre e acha que a gente consegue lutar já. Eu vou ter útil e flash, velho. Ó o Jhin sendo útil. Nossa, faltou o Jhin da quarta bala. Deu tempo aqui, hein, velho. Se der tempo, vamos ver. Fodeu, viado. Belo flash da Sider. Senão ela morria junto, hein, velho. Acho que só faz essa bomba. Cara, eu acho que era legal e o Yas tá dando lixe, não, velho? Aí. Caralho, olha o combo do nosso time, guys. Olha o combo do nosso time, guys. Olha o combo do nosso time. Que porra é essa? Barão? Nossa, não tem barão. É, galera. Ainda vai ganhar o jogo ainda aparentemente, hein, mano. Tô sendo mais útil que a Sider. E o Jhinzão que tava fedando. Tá 4 barra 5 já, velho. Cara, o correto era só da B, velho. Mas aquela wave do Cé Loiro, ela chama, né, mano? Famosa wave do Cé Loiro, velho. Esse sapo aqui, acho que eu nem encosto nele. Olha que cara tarado. Mano, eu tô muito forte agora, viu, galera? Esses dois itenzinhos aqui, velho. Eu mato quem eu quiser, velho. Até essa saída com bota de MR, ela vai pra base. Mata o cara, dog? Ixi, velho. Esses caras, qual que é as ideias, velho? Vou esperar o cara bater na torre aqui, se liga. Xerakilto mandou R$3,01. Quem dizia se você mamar o Lucian enquanto ele estiver tomando o QB3, você automaticamente está mamando o Luciano Uki? Sim. Ah, eu não tenho dano pra matar ele, guys. E ele tá guardando stun. Stun, olha que safado. Que isso, minha família? Ah, tinha que ser embaixo da torre, velho. Ô, mata ele pra mim aí, Zec. Ele é uma moral, Zec. Ih, vai ser Baron. Nossa, desandei o jogo, galera. Mato qualquer um. Eu mato quem eu quiser, velho. Ah, eu não tenho dano pra matar ele, guys. E ele tá guardando stun. Olha que safado. Nossa, eu tinha falado isso, hein, ó, hein. Olha o Zec. Roubou, roubou, roubou. Que isso? Os caras estavam sem smite, velho. Se o Zec soubesse disso, velho. Ele tem, velho. Hum, pior que agora deu caquita, viu, guys. Nós já tava fudido, né, mano? Só que agora nós tá mais. Esse Zecão é zica, velho. Legal. Legal. Seguramos aqui um pouco. Já mata esse Nelson aqui também. Pô, se bem que... Será que dá pra ganhar esse aqui mesmo, galera? Cara, acho que eu faço questão de gastar um flashzinho nessa Saindra, velho. Mas ele vai nem aparecer, né? Certinho ele. Senti falta do Yassi apertar a R ali, hein, velho. No W do... Ah, mano, outra play... Outra calminha, galera, de virar nos cara que deu caca, mano. My bad, guys. Caguei na cal. Pô, acho que nós podíamos ter ido só pro Drake, só, velho. Eu ido pra base ali, não. Pior que foi duas calzinhas seguidas ali, que deu muito ruim pra nós. Cara, tô indo aprontar, guys. Tô indo aprontar, velho. Na real, não. Acho que só... Eita, lasqueiro. Caiu dois TP, velho. Não, aqui. Deixa eles morrerem, nós lutamos na base. Hum, acho que é GG, tá? Mano, e se eu cortar aqui e tirar o wave deles? Hum, podia ter flashado. Na real, não, não. Não precisa flashar, não, hein, velho. Não é GG, limpamos. Bela bala, mais um. Bela bala. Ó o pentakill do cara. Agora eles fazem Baron e eu vou ter flash pro GG, velho. Vou ter flash pra última luta, velho. Baron e GG. Cara, ganhamos. É loucura eu falar que nós ganhou, velho? 19 a 32 o jogo, tá? Não é loucura. Vambora, Ior. Vambora. Precisa nem do meu TP, o time se vira. Imagina a Syndra, rouba, velho. Mano, nós tava sem smite, velho. Pronto, agora que faz zóias, ó, galera. E agora o dano entra. Com penetração, tá ligado? O arm tá igual da Syndra, mesmo tá no ruim. Jogo caótico, né? Mano, se eu fosse meu time e não lutava por visão no dragão, mano. Foda-se aquele dragão que vai nascer, velho. Aqui é só usar Baron na side, ó. Bote o top. Eu já vou deixar você tadinho aqui, velho. Mas se bem que o dragão vai ser a alma, né? Que merda agora que eu entendi. Wild, wild pra TP! Meu Deus, do bem que meu TP não saiu. 20 segundos. Acho que dá tempo de levar esse aqui, velho. Cara, eu preciso muito saber a hora certa de ter paga isso. Fudeu, é agora? Peguei a Syndra, que é o carry. Tem um Renekton ali atrás, mas tudo bem. Não precisa dar chase neles. Aqui é GG mid, tem gente querendo ir drag, velho. Na real, drag, né? Cês viu, né, mano? O boneco, o Fiddle, ele é muito útil em teamfight, mano. Se eu tivesse chegado antes ainda naquela play ali, mano, nós tínhamos dado um aciclin. Vou conseguir ter zoninha agora, coisa linda. Mano, por mim o Zac aqui, ele abre um engage que se lasque, mano. Por mim aqui, tá na hora de meter o louco, velho. Só o jogo vai ficar esse joguinho de kumad aqui agora. Beleza. Beleza, boa. Muito bom, velho. O Tzinha da Zaya é importante também. O Zac é tipo o Fiddle, né, mano? Enquanto o Zac tá na fog, os cara pode ficar achando que ele vai pular de qualquer mato assim, hein? Aí o Zac não aparece na visão, os cara ficam malucos. Guys, ya wave mid. Guys, cadê o dano do Yasuo? Ainda vai givar o Baron pra perder inib? Pô, é o contrário, né? Mas deu pra entender. E quanto de maestria precisa para receber uma análise? Um segundo. Caralho, dei muito dano, viado. João Vito! Tem passiva. Para não, mano. Me diz, Wii. Cara, pior que não vai ser GG ainda, viu, galera? Ainda vai ter que ir dragão, mano. Caralho, o jogo tá infinito, véi. Vou ou não vou, guys? Vou ou não vou? É atentador, véi. É atentador. Meu Deus, eu fui. Me arrependi. Tá bom, tá bom. O cara, tu sabia que o cara tava morto ali, eu tive que ir. Ó, vou ter zonas de boa. Mid por mid. Eu tenho que ficar foggy, véi. Não posso ser visto. O cara aqui é meio arriscado. Vamos soltar se eu pegava essa saia. Legal, calma. Ó, me viram. E o mid? O mid tá entrando, mano, ó. Vou ficar fingindo que eu sou espantalho aqui. Ixi, véi. Eu fingi demais, galera. Que isso, véi. Ah, é porque tinha dois ali, né, mano? Ah, que isso, véi. Caralho. Mas imagina se fosse o espantalho meu e a Saidro tá assim o espantalho, véi. Sorry, time, mano. Não sorry aqui, véi. Cara, ou o Yas chama atenção ali ou os caras vão levar dois inib de graça, véi. Ah, é o que de graça não vai ser, não, mano. Beleza, Rakan. Boa segurada, mano. Agora mata a Pop. Belo flash. Yas, acho que você continua, hein, véi. Cara, eu acho que se eu fosse o Yas ali eu tinha levado esse inib. Ah, não, ele levou já. De boa, respiramos. Pensando em fazer banxi, véi. Mas vou comprar esse aqui enquanto eu penso. Bela barreira do Yasu. Geazinha. Fidãozinho tá chegando. Bruto. Zoinas, por favor. Sai, Zoinas. Obrigado. Tomou todo o dano da ult, o rapaz. Acho que não vale a pena eu flashar não nesse cara, hein, véi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fum. Ah, mano, que merda, hein, mano. Eu achei que eu ia conseguir dar uma rilada ali, pá, dar uma curada, né. Apertar W deu muito certo não, hein, galera. Essa vai pro YouTube? Vai. Vamos pra isso aí. Cara, o outro tá falando sai, 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 sai. E aí? Não era GG, não? Tem baron, na real. Tem alma. Meu Deus, tem muita coisa pra fazer, véi. Deu certo na minha mente, chama. Pelo menos eu levei um... Uma torre, né, mano? Menos mal ali. Pode juntar, filho. Sem medo. Aquela Uau, coisa linda. Nossa, olha a Uau do cara. A Uau do Yasu já não faz a Saindra e a Zaya não jogar, mano. Agora eles tão jogando. Puta merda, a Uau acaba uma hora, né, véi? Puta merda, eu preciso chegar nessa play, véi. Cara, que posicionamento gostoso pro Fiddle, guys. Nossa, GG. Aí, ó, o que eu falo é que o Fiddle mesmo, se ele fedar na lane, ele consegue ser útil nas lutas, mano. O que essa pobre vai arrumar aqui agora? Nada. Vai tomar pica aqui, ó. Maravilha. Cara, é real oficial, viu, galera? Se eu jogo de Fiddle na Jungle, tryhardzinho, eu perco. Mas se eu jogo Fiddle Ciência, tanto mid ou top, a gente ganha, mano. Né? Tá aprovada a ciência do Fiddle aí. Se você chegou até aqui, deixa o seu like e manda nos comentários novas ciências pra eu poder fazer. Beleza? Tchau, tchau.